O ex-presidente americano Donald Trump manteve uma conversa telefônica com o presidente eleito da Argentina, o ultraliberal Rafael Milley. Na conversa, à meia-noite de quarta-feira, Trump parabenizou Milley por sua eleição como presidente com 55% dos votos. A conversa e seu conteúdo foram confirmados pelo gabinete de imprensa de Milley, em um comunicado no qual revelou que Trump antecipou que viajará à cidade de Buenos Aires para se reunir com ele. Trata-se do primeiro contato direto entre Milley e Trump depois da vitória do argentino nas eleições. Antes, o ex-mandatário havia enviado um vídeo de felicitações após a vitória do argentino. Em paralelo, a imprensa local afirmou que Milley realizará nesta sexta-feira uma viagem em relâmpago a Nova Iorque por motivos pessoais, para retornar no dia seguinte a Buenos Aires. O objetivo, segundo a imprensa, é visitar o túmulo de um rabino. Diana Mondino, designada por Milley como sua futura chanceler, declarou desconhecer qualquer informação sobre essa viagem.